Olá, internautas! Mais um programa Visita na Rede, aqui na Rede Amigos da Cultura, e trazendo convidados especialíssimas. Hoje, uma pessoa que muitas pessoas conhecem, sim, da mídia, da TV, do rádio, de todo lugar. Ouvi falar, mas quem é essa pessoa? É isso que a gente vai proporcionar para você hoje aqui na Rede Amigos da Cultura. Fernanda Pintor, muito obrigada pela sua presença, Fernanda. Eu que agradeço o convite, eu sou muito feliz por estar aqui. Essa moça lindíssima, que já é um motivo dela estar tanto na mídia, está aqui com a gente, mas para falar que ela tem, eu não penso que só um rostinho bonito, não, Fernanda. Fernanda, quem é, é a minha primeira pergunta, que os internautas também querem saber, quem é para você Fernanda Pintor? Então, Fernanda Pintor é uma sorocabana de 36 anos, de família espanhola. Então, nós sabemos que aqui em Sorocaba a colonização espanhola foi muito forte. E meu pai, junto com meu avô, sócios, eles, eu acho que foi o primeiro ou segundo supermercado da cidade, foi o deles, o pan-americano. Então, eles ajudaram a construir essa cidade e, assim, com garra, com determinação e ousadia. Então, acho que isso, ele passou para mim e para o meu irmão. Então, nós estamos também nessa coisa de valorizar a cidade, investir em Sorocaba, que nós gostamos tanto. Então, nós já estamos no ramo imobiliário. Então, nós estamos, sabe, investindo na cidade, então, na área da construção civil, em casas e condomínio ou não. Mas, assim, nós gostamos muito de Sorocaba e queremos que ela cresça, mas com qualidade. E, assim, eu acho, então, eu era uma estudante de advocacia que queria ser diplomata. Estudei quatro línguas, gostava muito de estudar, até, por sinal, eu... Pois é. Eu passei boa parte da minha adolescência trancada no escritório, vi a vida passar pela janela. Mas, assim, depois eu me formei, né, sou advogada e daí aconteceu que meu pai faleceu, meu avô também. Então, e aí que eu estou falando? Que aquilo que eles ensinaram, aquilo que eles tinham no sangue, aquela vontade, aquela ousadia, né... Passaram uma herança. É uma herança. É, é uma das coisas que eles deixaram para nós. Então, eu e meu irmão assumimos os negócios da empresa. Daí, já não como supermercado, mas como administrador de imóveis. Ok. E daí, nós, né, agora nós estamos investindo e sem parar em Sorocaba, porque acreditamos na cidade e gostamos daqui. E a Fernanda tem outros lados também. É, então, esses outros lados também. Esse é o empresarial e a verdade é a ousadia. E a gente é o sério, o lado sério, o lado, assim, que nós temos... De empreender, né? De empreender. Mas também tem a Fernanda, que gosta de esportes. É, isso é um detalhe, esportes. Ela ama esportes. Não é só gosta, ela ama. Ela pratica todos os dias, não é, Fernanda? Isso, diariamente eu pratico algum tipo de esporte. Eu gosto muito da corrida, da natação, do tênis. E eu gosto de correr no parque, no Campolim. Nado e faço outras atividades no Clube Ipanema, que até meu avô foi um dos sócios fundadores de lá. Que bacana. Então, é a nossa segunda casa, nós temos um amor muito grande também pelo Ipanema. E, assim, e essa é a Fernanda esportista, mas que preza não só pela estética, mas pela saúde. Isso é o principal. Então, eu tenho, assim, até acompanhamento médico, né, com endocrinologista, que é a doutora Tatiana Abrão. Que ela vê essa parte da nutrição. E, então, é assim, então eu gosto dessa coisa de preso, de o lado da saúde, o lado estético também, claro. Claro. E daí eu gosto de ter a qualidade de vida. Aquilo que eu estava falando. É. Então, eu acho que, assim, Sorocaba está um ponto legal de qualidade de vida. Então, as pessoas também, elas são, assim, contagiadas, vamos dizer assim, por isso. Tem o Parque Campo Lincoln, como eu falei. Então, né, é legal isso, você usufruir isso. Tem espaços públicos gratuitos, é para todo mundo. Isso, tem até aparelhos lá. Exatamente. Então, eu acho que se um pode ir a um clube, como o Ipanema, por exemplo, o Clube de Campo. Mas, se nós temos outros espaços, temos que prestigiar. É verdade. E também tem a Fernanda, que gosta de moda. Outra Fernanda para vocês. Essa Fernanda da moda. Por que a gente fala? Porque você gosta. Eu gosto. Você acaba estando nas colunas e nos jornais e na mídia porque você gosta de moda. Você está presente nos eventos, né, Fernanda? Isso. Eu adoro os eventos, não só, como eu falei, do Ipanema, né, que eu frequento, mas outros. Eu gosto de prestigiar. E eu gosto de estar sempre bem vestida. Eu gosto de... Daí que surgiu essa paixão pela moda. E é uma paixão, assim, que é não só pela moda, mas por tudo que envolve, que nem arquitetura, decoração. Eu vou muito a São Paulo, Casa Cor, Casa Trio. Eu vou aos desfiles também de São Paulo Fashion Week. Eu gosto desse ambiente. Você se abastece de informação de moda, né? Isso. Isso que é importante também, né? E eu gosto de estar sempre assim. Eu gosto muito da estilista Juliana Jabu. Mas por quê? Primeiro, o estilo dela de moda casou com o meu. E também, não só tecidos, caimento, que isso é a qualidade indiscutível dela. Mas eu gosto por ela ser vanguada. De ter essa coisa da... De ser assim pra frente da moda. Então eu gosto também de estar vestida, assim... Trazer pra Sorocaba algo que ainda vai surgir. Fantástico. Então eu gosto de... É uma influência? Não sei se chega a ser influência. Chega a ser uma influência. Ela está sendo modesta. Chega sim. Mas coisas boas pra trazer pras pessoas. Tem gente que quer guardar só a informação pra ela mesma, né? Não, não. Não, você quer que espalhasse pra todo mundo. Isso que é importante. É, e eu quero assim... Porque eu acho que é bacana. Eu falo assim... Ai, moda é só o quê? O de Couture lá de Paris. É... Ai, é São Paulo Fashion Week daqui. Não, é muito... É isso daqui, assim... É um... Isso é uma parte. Que daí você influenciando, você acaba criando, né? Nas pessoas aquela vontade de se vestir melhor, mas e tá bem, e tá na moda. E é uma coisa assim que conta a gente também. Então eu acho que assim, tudo que é bom, que é vanguardista, é bom trazer pras pessoas se influenciarem e começarem a usar sem medo. Certamente. E eu gosto, então... Porque eu sou aquariana. Eu gosto de estar à frente do tempo. Já é ousada, por natureza. Eu não gosto de ser igual a ninguém também. E eu acho que nem... E a moda não é, como eu falei, não é São Paulo Fashion Week, Paris, Milão, Nova York. Aqui também, nós podemos criar a nossa moda, porque nós temos identidade. Claro. Então é isso que é bom criar em Sorocaba. Também, a identidade daqui como se... Eu tenho a minha personalidade, não é só vou vestir aquilo que tá na moda. Eu agrego tudo. A minha personalidade com o que tá na moda. E assim, se eu influenciar, ótimo. Eu fico muito contente. E assim, que nem o Carlinhos. Ele tá na moda da hora. Também é um estilo de moda. Claro. Né? Também é uma coisa muito bacana. Então faz parte, são vários degraus a moda. E aqui ele tá influenciando Sorocaba, mas assim, já no lado da solidariedade, vamos dizer assim. Que também é muito bonito isso. E que também eu acho que tem que fazer parte da nossa vida. Que é uma coisa que a gente leva, é isso. A solidariedade, o respeito ao ser humano e a gentileza. Nossa, gentileza gera gentileza sempre, né? Pode ter todas as campanhas, mas tem que ter um sorriso, tem que ter gentileza. Por isso que a gente a trouxe aqui, porque ela é uma gentileza. A gente conheceu aqui, no evento da ONG Amigos da Cultura, lançando aqui a primeira oficina do projeto Moda da Hora. E já convidei, porque assim, sempre sorridente, sempre de bem com a vida. Isso é importante, né, Fernanda? Passar pras pessoas também, né? Ah, sim. Eu acho que uma das coisas que influenciam na beleza, assim, da pessoa, no você olhar e achar ela bonita, atraente, é a felicidade. Você está bem com você. Então, é... Sabe, eu acho que é assim, as pessoas têm que olhar no espelho e falar assim, ah, eu sou assim, eu vou valorizar os pontos fortes que eu tenho e ser feliz. Perfeito. Bom, só posso te agradecer agora o internauta que tinha curiosidade de saber quem é a Fernanda Pinto. Estou conhecendo várias Fernandas aí, em uma Fernanda, com várias vertentes, né? Você tem muitas informações. Você gosta muito de ler também, né, um detalhe que o nosso amigo Carlinhos já entregou. Gosta muito de leitura, né? Então, até eu fui fazer advocacia, né, quer dizer, a faculdade de Direito, né, quis ser diplomata, porque uma das minhas paixões era a leitura e, consequentemente, a escrita. Eu gosto muito de escrever também. E eu acho que, como eu falei, nós somos várias pessoas, uma só. E essa Fernanda, que gosta de ler, está presente também diariamente na minha vida. Fantástico, isso é muito bom. Bom, Fernanda, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você. Foi um prazer. Volte sempre com esse sorriso aqui. Obrigada, o prazer foi meu. A Rede Amigos da Cultura. Obrigada. Obrigada. E você, internauta, continue com a nossa programação. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri